Pessoal, eu estou passando aqui de 100 mil reais em vendas esse mês trabalhando 100% online E o melhor é que eu consigo trabalhar viajando Se você quer saber como eu faço para trabalhar com uma vista dessas Fica no link na descrição desse vídeo que eu vou ensinar a ganhar dinheiro online de verdade